Senhores, intervenção mínima, também chamada de última rácio, escreva aí, o direito penal, o direito penal só deve atuar quando os demais ramos, o direito penal, só deve atuar quando os demais ramos se mostrarem incapazes de proteger determinado bem jurídico. O direito penal só deve atuar quando os demais ramos se mostrarem incapazes de proteger determinado bem jurídico. E aí você coloca, tracinho, caráter subsidiário, abstrato, vamos trabalhar essa parte aqui? Lembra que eu falei para os senhores, logo no conceito do direito penal, ou na missão do direito penal, que ele serve de proteger os bens jurídicos relevantes. Senhores, quando se fala em ramos do direito, eu também estou falando em esferas do direito. Olha o que diz o princípio da intervenção mínima. Se nós temos o direito civil, se nós temos o direito do trabalho ou trabalhista, se nós temos o direito administrativo, se nós temos o direito tributário, se nós temos o direito eleitoral, e aí nós vamos ter o direito penal. No plano abstrato, significa criação de lei. O princípio da intervenção mínima fala o seguinte, o direito penal, o Estado, você só vai utilizar o direito penal quando não for possível utilizar outros ramos do direito para solucionar um conflito. o legislador, você só vai criar crime, por isso que é abstrato, coloquei ali, você só vai criar crimes para determinada conduta quando não for possível utilizar outros ramos do direito. Sabe por quê, senhores? Porque o direito penal, ele é o mais grave de todos. Porque ele vai influenciar, ele vai atacar diretamente a liberdade. Por exemplo, reclusão, detenção. Ainda que o sujeito tenha que apenas ir e dormir na casa do albergado, ele está com a sua liberdade privada. O princípio da intervenção mínima diz que o Estado só deve lançar mão do direito penal quando não for possível utilizar outros ramos do direito. Com base nesse raciocínio, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, num habeas corpus de São Paulo, ele arquivou, trancou uma ação penal de um sujeito que furtou água. Ele furtou, desviou a água, a concessionária foi lá, identificou, furto de água, instaurou-se a ação penal. Só que, durante a ação penal, foi levantado o débito, mais ou menos, e ele pagou. A Defensoria Pública entrou com a habeas corpus e falou, opa, para aí. A manutenção desse processo viola o princípio da intervenção mínima. Porque, para aí. Se ele pagou a conta, então, antes ele tinha violado um contrato social com a concessionária. E se a concessionária teve condições de aferir a quantidade, o valor, e ele pagou, significa que o direito civil resolveu o problema. E se o ramo diverso do direito penal, se outro ramo do direito resolver o conflito, resolver o problema, legislador, você não pode lançar a mão do direito penal, porque ele tem a intervenção mínima. Última raça, isso significa última razão, último ramo do direito a ser utilizado. É isso, a intervenção mínima. Da intervenção mínima que os caras vêm cobrando no concurso, desdobra-se em dois. Subsidiariedade e fragmentariedade. É como se você pegasse aqui. Intervenção mínima. Intervenção mínima. Leva o direito penal a ser subsidiário, subsidiariedade. e por isso também ele é fragmentado. Fragmentariedade. Princípio da subsidiariedade e princípio da fragmentariedade. Anota aí, então. Subsidiariedade. Outro ramo do direito Outro ramo do direito resolve o conflito. Outro ramo do direito resolve o conflito. Vê agora. Evitando-se o direito penal. Pessoal, a subsidiariedade é, na verdade, um mandamento para o legislador. Quem cria crime, lei. Quem cria lei, congresso na? O princípio da subsidiariedade orienta o legislador a não criar crimes quando a situação aventada puder ser resolvido pelo outro ramo do direito. Porque o direito penal ele fica na reserva. O legislador, deixa o direito penal na reserva. verifica essa situação. Dá para resolver pelo direito civil? Dá. Então, está proibido de criar crime para aquela situação. Por exemplo, tá? Em 2005, senhor, foi extinto o crime de adultério. Por quê? O princípio da subsidiariedade orientou o legislador a deixar que o direito civil resolvesse a situação na seara do direito de família, nas varas de família. Tá certo? Então, a subsidiariedade coloca o direito penal como uma reserva. Reserva por quê? Se o direito civil não tiver condições, se o direito administrativo não tiver condições, se o direito do trabalho não tiver condições, se o tributário não tiver condições, aí que utiliza do direito penal. E a fragmentariedade? Coloca aí. Somente somente os fatos ilícitos somente os fatos ilícitos que atentem contra bens jurídicos somente os fatos ilícitos que atentem contra bens jurídicos relevantes devem sofrer a incidência do direito penal. Somente os fatos ilícitos que atentem contra bens jurídicos relevantes devem sofrer, na verdade, devem sofrer a incidência do direito penal tracinho no plano concreto. Plano abstrato, plano concreto. Como é que cai isso no concurso para você? Todo ilícito é tratado no direito penal. Falso. Senhores, nós temos vários tipos de ilícito. eu tenho um ilícito civil, eu tenho um ilícito administrativo, eu tenho um ilícito trabalhista, e assim, e eu tenho também o ilícito penal. Primeiro, o que é ilícito? Ilícito é aquele contra a lei, não é isso? Senhores, se eu deixo de pagar o aluguel do colega, eu pratiquei o ilícito. Se eu pratiquei o ilícito, não é porque há uma violação do direito civil, não é porque há uma violação de qualquer norma, que o direito penal vai ser aplicado. O direito penal vai pegar apenas uma parte, uma pequena parte. Por que fala fragmento? fragmento é pequena parte do que é considerado ilícito vai para o direito penal. Só uma pequena parte do que é considerado ilícito vai para o direito penal. O que é ilícito? Quando ocorre uma ofensa concreta. Por isso que você colocou caso concreto, porque senão você vai virar uma bagunça na sua cabeça. Marcelo, como é que eu vou diferenciar a fragmentariedade da subsidiariedade? Simples. Fragmentariedade, você pensa o seguinte, qualquer ilícito vai para o direito penal? Não, apenas um fragmento. E fragmento é uma parte, apenas uma parte dos erros, apenas uma parte dos ilícitos será tratado no direito penal. E quando que tem ilícito? quando alguém pratica uma conduta concreta. E o que é uma conduta concreta? Eu não paguei aluguel para o colega, é uma conduta concreta. Esse não pagamento do aluguel é crime? Não, porque não está dentro do fragmento dedicado ao direito penal. Isso é o princípio da fragmentariedade. Então, significa dizer que o princípio da intervenção mínima vai desaguar em dois princípios. Um para o legislador e outro para o caso concreto. Outro para o julgador, seria, por exemplo. Para o legislador, há uma determinação para ele deixar o direito penal de reserva. O legislador, você só vai colocar como crime quando você verificar que o direito civil, outros ramos do direito, não tiver condições de proteger aquele bem jurídico. Isso é subsidiariedade. Subsidiariedade é reserva. Fragmentariedade. Quando alguém pratica um caso concreto, ele praticou um ilícito, não praticou? Praticou. Qualquer ilícito será responsabilidade penal. Não. Somente uma parte pequena dos ilícitos. Somente um fragmento. Olha lá. O princípio da intervenção mínima do direito penal desdobra-se no caráter subsidiário e fragmentário. O princípio da intervenção mínima desdobra-se no caráter subsidiário ou fragmentário. E aí vai dizer o conceito de cada um. O primeiro, qual que é o primeiro? Subsidiário. O primeiro subsidiário impõe que apenas lesões graves a bem jurídico digno de tutela penal seja objeto do direito penal. Já errou. Porque se ele fala apenas lesões graves, ele está fazendo no caso concreto. E no caso concreto não é subsidiariedade. No caso concreto é fragmentariedade. Não é qualquer lesão. apenas as lesões graves está ligado com fragmento e não com subsidiariedade. Você vê que ele trocou aqui bem sutil o conceito. O primeiro, qual que é o primeiro? O subsidiário, porque desdobra-se em subsidiário e fragmentário. O primeiro, subsidiário, impõe que apenas lesões graves a bem jurídico digno de tutela penal seja objeto do direito penal. Já o segundo fragmento já o segundo impõe que só se recorra ao direito penal. Quem vai recorrer ao direito penal? O legislador. E para o legislador recorrer ao direito penal é subsidiariedade. Trocou o conceito falso. Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal só deve ser aplicado quando as condutas, quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Verdadeiro, porque, conforme o entendimento doutrinário dominante, relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantia da paz social. Especificamente, esse cara está falando daqui, princípio da intervenção mínima, subsidiariedade. Está verdadeiro, ele só ocultou aqui, verdadeiro. Decorre de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Decorre da intervenção mínima a subsidiariedade e a fragmentariedade. verdadeiro. E aí? Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Quando o princípio da intervenção mínima, segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal só deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindível à vida social. Ele cortou um pedaço aqui. Isso é verdadeiro ou falso? Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes. Verdadeiro. Porque ele deixa, seleciona as condutas e deixa outros ramos do direito, ficando o direito penal somente para as condutas mais relevantes. Verdadeiro. E aí, finalizando aqui, no que se refere aos princípios do direito penal penal e as causas de exclusão da ilicitude, julgue o próximo item. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outras meias... Veja os senhores que quando ele fala outra forma de sanção, ele sai do mundo abstrato para o mundo concreto. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequadamente recomendável. Falso. Falso na cara, porque, ainda que haja outras formas, não. Se existir outra forma de punir, abandona-se o direito penal. Ok, senhores? Fazer o intervalo e voltaremos nos demais princípios. Tá?